O Ronaldo vai falar já, já, o que ele acha desse jogo de estreia, Casagrande e Júnior, também porque nós vamos dar um pulo a São Paulo, nós vamos ao Vale do Angiabaú, onde as multidões se reúnem ali, sempre em jogos no Brasil, e por lá, olha quem tá lá, Marcianuto, diga lá, Marcianuto, você aí, São Paulo. O que ele é, Marcianuto, diga lá, Marcianuto. eu quero que você me faça sobre esse sorteio da casa dos aniversários primeiro, com seus meus, é que é um filhota vamos tomar até onde está seleção nós vamos te ensinar de amarão e comer mexicano com tini vamos traçar mexicano com muitos tini eu quero que você me faça uma foda mas eu fui seu camarão eu não estou, eu estou com seu camarão é doeu melhor defestejando você viu minha filha voca de um louvor voca de um muno pra uma cheia телеф raro 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 É o Brasil! É o Brasil! É o Brasil! São músicos, não só são capazes de ser batendo, pois já vai perdendo o clima. Esse é o clima, a estreia então, dia 12 de junho, Brasil e Cro...